A nossa missão é usar o basquetebol como uma ferramenta transformadora da sociedade. Quando eu fui jogar nos Estados Unidos na WNBA, eu fazia muito trabalho social com a equipe. E aí quando eu voltei para o Brasil, a Karine, que é a nossa gerente, diretora também no instituto, ela falou, Janete, vamos montar um instituto que leve o seu nome e a gente pode proporcionar toda essa atividade, tudo isso para esses jovens também, quem sabe eles terem uma oportunidade que você teve. O Instituto Janete Karine está inserido no esporte educacional e tem como objetivo contribuir no desenvolvimento integral de crianças e adolescentes. E o esporte na vida dele influenciou muito, ele mudou o comportamento. Fiz amizades novas, agora estou fazendo mais, não estou mais ficando quieto assim. Aí eu comecei a gostar muito do basquete. Favorece ele também a compreender melhor o erro dos outros, saber que se ganha junto, que se perde junto, que não está sozinho, acho que essas são as contribuições principais. E eu gosto muito daqui porque eles não veem o basquete como um esporte para as pessoas famosas, um esporte para a família, um esporte para amigos. E é o que faz sentido de hoje é ter o Instituto e permanecer com ele por esses mais 14 anos. A minha vida foi bem difícil na infância até o Instituto chegar até mim e eu chegar até o Instituto. Então hoje eu sou uma menina muito bem sucedida na minha profissão, que é jogadora de basquete. Sou conhecida internacionalmente graças ao basquete, graças ao Instituto. Sou da seleção brasileira, atualmente jogo no Corinthians americano, jogo na NBA, joguei na Europa e estou portuguesa na minha carreira. É muita gratidão que eu tenho por todos no Instituto. Eu acredito em mudanças e através do coletivo do esporte você promoverá ainda mais o desenvolvimento desses jovens numa transformação maior do nosso país. Eu acredito em mudanças e através do coletivo do nosso país.